Essa vem tipo Kaleb Na faixa de casa, só homem bomba na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente, colete a prova de bala Não desce pra pista pra fazer o assalto Mas tá fechadão no 12 Se eu tô de rolê é 60, bolado, perfume, portado, pistola no coto Mulher, ouro e poder, lutando o que se conquista Nós não precisamos de crédito, nós pagamos tudo à vista É écula, gosta, é festa da Oakley, mais camisa de time Quem tá de fora até pensa que é mole Viver no crime, nós plantamos humildade pra colher poder A recompensa vem logo após, não somos fora da lei Porque a lei quem faz é nós, nós é o certo pelo certo Não aceita a covardia, não é qualquer um que chega E ganha a moral de cria, consideração se tem Pra quem age na pureza, pra quem tá mandado o papo é reto Bota as peças na mesa, quantos amigos eu vi E mora com Deus no céu, sem tempo de se despedir Mas fazendo o seu papel, por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Comandou o RL até o fim É B desde pequenininho Só menor bolado nas favelas do bastão Essa vem tipo Kaleb Na faixa de casa, só homem bomba, na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente, colete a prova de bala Nó desce pra pista pra fazer o assalto Mas tá fechadão no 12 Se eu tô de rolé é 60, bolado, perfume portado, pistola no coto Mulher, ouro e poder, lutando que se conquista Nós não precisamos de crédito, nós pagamos tudo à vista É écula, gosta, é festa da ok Bala camisa de time Quem tá de fora até pensa que é mole Viver no crime, nós plantamos humildade pra colher poder A recompensa vem logo após Não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita a covardia Não é qualquer um que chega e ganha a moral de cria Consideração se tem Pra quem age na pureza, pra quem tá mandado o papo é reto Bota as peças na mesa, quantos amigos eu vi E mora com Deus no céu, sem tempo de se despedir Mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Comando RL até o fim Desde pequeninim Somendo abolado nas favelas do Vasco